Infelizmente, Lacombe, Ana, Constantino, a gente está numa era, num período, em que não bastam só os tiranetes, a gente infelizmente está vendo na sociedade também essa tentação do delator, essa tentação covarde, que eles vieram lá, Lady Gaga com Tedros Adhanom, Lockdown fica em casa, aquele governador que até já foi afastado de Nova York, Stay Home, tinha um slogan um pouco mais mal criado que é Stay the Fuck Home, e daí eles foram, e os idiotas foram todos atrás dessa grosseria que nos solapou direitos, se fantasiando de éticos, então a gente viu o sujeito que saia com a bicicleta na rua sendo fotografado pelo amigo, exposto em rede social, olha lá, pega ele, está botando vidas em risco e tal.